Tchurururururu Toda gente homenageia Januária na janela Até o mar faz maré cheia Pra chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta os lábios dela Ela faz que não dá conta De sua graça tão singela O pessoal se desaponta Vai pro mar levanta a vela Pá 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 Patapata Januária na janela Januária na janela